Música Muito parado Um dia antes, amanhecer, agora sim vai começar a história do jogo Aquela fase, a linha de luta já é quase no final do jogo Que a gente vai chegar naquele nível ali, com várias armas, com várias habilidades Ele tem uma parte de exploração um pouquinho parecida com o Elysian Paradise Mas não é daquele jeito lá, paradão lá I can hear them crying Música 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 Olha lá, abaixo da Catedral. Ilde, um dos três capítulos. A sede do Torque-Bearer. Uma vez a luz do reino, agora ela cairá. Eu não posso fazer isso. É muito. Eu não posso nem pensar por que os outros são. Eu estou com os outros Chimeras. Eu não estou pronta. Nós não estamos pronta. Para eles, nós somos apenas Briar e Lute. Os Outcastes. Eu digo, essa é a chance de nos provarmos. Nós não podemos perder. De qualquer forma, nós estamos tarde. Você sente os outros? A ângel da morte é muito forte. Isso me sente. Lute, você precisa se concentrar. Desculpe-me. Eu vou fazer melhor. O que se abriu o reino, deve ser poderoso. Vamos olhar para o nosso observador. Ele deve ser capaz de nos contar mais sobre o que transpiredo aqui. O que é melhor que ele encontre rápido. Bom, eu não vou contar a história de quem é essa menina e de quem é essa alma, porque nisso daí eu vou estragar a história do jogo, né? Isso daí conta mais pra frente. Mas então, como eu falei aqui, ele tem meio que aquela parada de... De Elysium lá. Que é essa parada de exploração aqui, pelo menos no começo. E no começo do jogo, espero que você tenha reparado, que ele falou todo o tempo de três muralhas, três guerreiros. Tudo aquele começo lá falando de três. Toda hora ele estava citando a palavra três. E esse três, meio que dá a se entender que vai ter mais dois jogos desse game aqui. Até mesmo a história do jogo dá pra se entender que vai ter mais três jogos aqui. Que a história desse jogo não termina nesse primeiro jogo aqui. Tanto que das três cidades, esse jogo se passa na primeira cidade. Então, claramente, tem história com mais dois, né? Aí leva aquele estilo clássico do... Tanto Death of a Cry, quanto Doody of War, né? Que é coletar orbs pra fazer upgrades. Comprar itens. Vai ter orbs diferenciadas aqui. Não, eu não vou contar as histórias, mesmo que você contar a história. Mesmo que, tipo, eu tenho uma memória meio ruim. Obviamente, se eu começar a contar a história, eu vou acabar confundindo você que está vendo o jogo agora. Quem estiver assistindo o jogo agora. Porque, querendo ou não, eu vou acabar esquecendo de alguma coisa importante. E simples detalhes nesse jogo que faz diferença. Inclusive, esse diálogo das duas no começo. ... ... ... Nós melhoramos se acostumbrar com a ideia. Aí, ó, como eu disse, é um... Um cristal especial aqui. Aqui, ó, nos momentos mais difíceis, uma quimera pode encontrar inspiração nessa recordação daqueles que já se foram. Se você for derrotado, use esse item para voltar à luta. Dev Macry tem isso, que é item que cai no chão. E tem, na verdade, o que você pega, lá, se não me engano, é a Orbe Dourada. Que você coleta para voltar à vida no meio de uma batalha, se você perder todo o seu HP. Aí você volta à vida e automaticamente você não tem que voltar do checkpoint mais próximo. E mais pra frente no jogo, inclusive, a gente compra a habilidade de correr mais rápido. De correr, de dar bust mais rápido. Sim, é uma Estrela Dourada, lá. Aí, ó, inimigos são essas coisas aí, os corrompidos. E se eu não estou enganado, esse jogo foi lançado no ano passado. O ano passado, o ano retrasado, não lembro direito. Tipos de contra-ataque e desaceleração. Lute é a nossa alma, né? É capaz de defender Breer, que somos nós. Da maioria dos ataques inimigos. Ao ver o ícone, aperte B para reagir ao golpe. O contra-ataque mais básico que Lute pode realizar é a desaceleração. Essa ação congela o tempo por um breve instante, permitindo que Breer evite ataques. Reagir a tempo é fundamental, é. Realmente, contra-chefe, então, se eu não aprender essa mecânica aqui, esquece. Você não vai conseguir zerar o jogo. Seus reflexos influenciam no resultado das ações defensivas de Lute. Se a sua reação for lenta demais, você perderá a oportunidade do contra-ataque. E Breer ficará exposta ao ataque. Por outro lado, se a sua reação for rápida o suficiente, você conseguirá um contra-ataque perfeito. É, eu não lembro exatamente quando o jogo foi lançado, mas eu gerei logo no lançamento. Taca, filhão. Isso daqui vai fazer muita diferença, mas pra frente no jogo. Por enquanto não faz diferença. Ah, lembrei, desacelera, mas não paro, cara. Por enquanto não. Aí, ó, tem medidor de dano igual... Igual o God of War, Devil May Cry, esses hack slash mais clássicos. No caso, o Ordem é quem nós somos, né? A associação que tá por trás da gente. E, sinceramente, eu achei bem estranho esse jogo já... A Epic ter dado esse jogo esse ano. Se bem que a Epic tem maneira de dar... Tem costume de dar jogo bom, né? Mas, mesmo assim, eu achei muito recente esse jogo. Tem essas almas sofrendo aí que não vão apresentar... Como é que fala? Reação. A gente vai poder matar eles numa boa. Como a Briar mesmo falou, é punição de um juiz. O C, no final das contas, é... Olha lá, a LUT já... Ah, girar câmera. Aqui é pra gente marcar o inimigo que a gente quer combar. Assim, ó. Já errei o time ali. Contra-ataque de barreira. A maioria dos ataques corpo a corpo pode ser revidada por uma barreira. Um contra-ataque com uma barreira bloqueia um ataque à curta distância de um inimigo de classe inferior, pouco antes de Briar ser atingida. Ao longo de sua jornada, a LUT será capaz de bloquear ataques de inimigos mais fortes também. Sim, isso precisa comprar habilidade pra... Isso é ela, né? Inclusive a LUT, ela cria um... Mais pra frente ela vai criar um... Mais pra frente ela vai começar a dar uns combos que ela vai começar a bater por mim. Eu falei errado? Quebrantado e não quebrantado. What the fuck? Qual que é a diferença aí, Evandro? A única coisa que eu não gostei nesse jogo foi a câmera dele enquanto eu tô correndo em locais abertos, eu não tenho a opção de aproximar a câmera. A câmera é aquela câmera fixa. Estilo o Good of War. Os Good of War antigos, você vai andando, a câmera tá fixa ali, você passa por ele e a câmera não se move. Falei com N? Ah... Falei com N? Ah, tanto faz. Não é mó estranhão, velho. Isso daqui é mais pra mostrar a cidade, como é que era, do que qualquer outra coisa. Esse começo de game é que a gente andando pelo cenário. Ah, pera aqui. Ah não, é que eu tinha que vir pra cá, tá certo. Aqui nós somos uma quimera lá, já mudou, agora é Cais Costeiro, o local que nós estamos aqui, mas nós não passamos de fase ainda. As fases que dá pra perceber bem rápido como é que passa. Olha isso. Não, esse gráfico, esse jogo ele tem um gráfico bonito, isso não dá pra negar. Como eu disse, a única coisa que eu não gostei dele foi a câmera fixa. na hora de movimento. Mas na hora da luta tem como mudar a câmera, pra você não ficar perdido. A gente vai pra cá não tem nada, né? Fica naquela, qualquer orbzinha de começo faz diferença. E eu não sei porque, mas esse cenário me lembra um pouco do... Daquele jogo de samurai que eu zerei, Track to Yomi. Contra-ataque de deflexão. A maioria dos ataques à distância pode ser revidada com um contra-ataque de reflexão. Deflexão. Um contra-ataque de deflexão desvia projetos lançados por um inimigo de classe inferior, evitando que Breer seja atingida. Ao longo de sua jornada, a luta aprenderá como desviar ataques à distância de inimigos mais fortes também. Um contra-ataque de deflexão desviar ataques à distância de deflexão desviar ataques à distância. Uma coisa boa que você percebeu, né? Aqui o escudo aqui é rapidão. Deixa eu ver. Finalmente mudou o jogo. Boa noite, Drica. Seja muito bem-vinda. Beba água, claro. Bora beber água. Água é bom. Hidrata o corpo. Não faz os rins não morrer. Drica, eu não vou te mentir. Eu achei o final do Fallout 4 um pouco decepcionante. Porque... Porque como foi o final do Fallout 4? Eu tava nível muito abaixo. Eu tava, tipo, no mínimo 10... Eu tava no mínimo 10 níveis. É... No mínimo 10 níveis abaixo do que era pra mim estar na missão. Ah, tava muito difícil. O jogo tava muito difícil porque eu tava com um nível muito alto. Tá, isso daqui é igual os desafios do Devil May Cry. Lembrei agora. Antes de chamar o Tais Corrompido aqui. Assessão não. Elimine todos os inimigos antes do tempo acabar. Esse desafio tanto do Devil May Cry quanto do jogo. Eu consigo fazer o primeiro. O resto já começa a ficar complicado. Como vocês estão. Eu estou sentado comendo cuscuz. Mano, esse Evandro merece tomar uma surra, né, Drica? Pode falar. Ele merece tomar uma surra. E todo dia o Evandro tá falando de você, Drica. Todo dia. Todo dia ele fala. Ai, queria jogar com a Drica. Ai, queria jogar com a Drica. É todo dia agora. Eita, o intervalo vai começar em um minuto e meio, hein, Drica? Vamos encontrar a forma de voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Prontinho, o primeiro combo deu certo. Primeiro desafio. Eita, liberar automod é complicado. Você dizer que foi absolvido, meu pau não tem ouvido. Desgrata. Cara, dependendo do que você estiver jogando, mano, o cal com o barulhento não dá certo não, velho. Uma pequena parte da carcaça de um possuído. Em grandes quantidades, pode aumentar a energia máxima do cavaleiro cinério. Consiga três delas para obter um pedaço de carcaça rígida. Igual o Dev Macry 5 essa parte aqui. Obrigado isso daí. E olha lá, o cara voltou para morrer de novo. Pode isso, Arnaldo. Olha lá, pó de esmeralda da fenda. Resíduo verde do caos, proveniente da fenda. Reduzido a pó. Ao ser usado, restaura uma pequena porção de energia de um cavaleiro cinério. Pode ser obtida exporradicamente ao derrotar inimigos. Sim. Inclusive, bosses, drops isso daqui. Os bosses é os bichinhos que estão perto do boss. Fica um pouco mais difícil de você morrer. Sem nexo esse moleque aí, Drica. Ele está em Narnia. E eu, hein? Quando é MJ, se não for ranqueada, calo barulhento ainda dá para aturar. Tipo, não é o recomendado, não é uma coisa que você queira fazer. Mas dá para passar. Quando é ranqueada ou Battle Royale, cara, não dá, mano. Calo barulhento ainda não dá, velho. Mas o formador não tinha uma mão na sua criação. Ele, caras irmãs. Você é nosso observador? Ah, esse diálogo que tem aqui com botões. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com muita ajuda nessa criação. Oh, eu ligo para o ordem da Ashenblada. Em minha própria maneira. Minha presença aqui é o suficiente de minha importância. Você, no outro lado, é dito ser inestável, inestável, e não querendo seguir ordens. Nossa fama nos apresenta. Por que você nos falou? O que você nos falou? O que você... O que você... O que você... O que você... Cara, sinceramente eu tenho medo do jeito que a Dricka falou com o menino. Vai ver que ela xingou um moleque até as horas, por isso que o cara xingou ela. Só acho. Muitos foram corrompidos, outros foram possuídos. Eles se tornaram para o resto. A ordem não se tornou à esta vez. É por isso que você foi chamada. Você e seus dois comandos. Três Chimeras. Pelo menos a Achenblada não está se preparando agora. Bem, dois Chimeras. E você. So-Caustic. Onde estão os outros? Especialmente, os dois não gostaram de esperar por você. Você deveria se acelerar, encontrar-los e ajudá-los. Se puder. Impecialmente, os dois não gostaram. Mas. Eu posso oferecer-lhe uma assistência poderosa. Se você fizer bem. Então, nos vamos nos prócer, que você permaneça segura. Boa noite. Eu vou estar assistindo. A habilidade de Breer é que você pode adquirir novos combos e habilidades para cada arma desbloqueada. Aperte A para ver as melhorias disponíveis vinculadas na área. Aperte X para adquirir ataque feroz. Ah, tem que segurar. Eu sempre esqueci que jogo tem que segurar os comandos. Aqui eu já não tenho dinheiro porque eu sou um pobre fudido. Mesmo assim, é bom já desmarcar tudo aqui, senão vai ficar sempre essa marcação aqui. Loja. Dá para comprar mais um desses. Esse daqui é para me curar, né? Se não me engano. Aí você está... é, isso mesmo. Conversar. Aqui, ó. Dá para saber um pouquinho mais sobre o jogo aqui. Estou doido para jogar os outros dois arcsides. Só joguei um e dois. Gostei mais do dois. A morte. Eu joguei o um, mas eu não cheguei a zerar. Já te falei isso, né? Ela não é fome de nós. Mas o que você até sabe sobre o nosso tipo? Mas o Ordo forja os Chimeras, muito como a sua grande espada. Vamos esperar que você não seja britânico ou blount. Nós não somos armas. Nós somos... pessoas. Eu acho que esse argumento é muito difícil sustentar em sua prédica. De qualquer forma, cada Chimera é nascida de uma união de dois diferentes seres. E cada um desenvolve suas próprias habilidades de uma forma mais peculiar. Eu estou realmente orgulhosa de descobrir o que vocês podem fazer. Vamos lá, comentários sagazes. Essa é a sua primeira vez com nós como observador. De verdade. Eu deve ter cometido algum horrobre sin para merecê-lo. Oh, não se torne tão tachado. Você melhor se acostumbrar minhas risadas de minhas risadas. Só que eu tenho que acertar que eu estou aqui com você. Para todos os seus penas. Então nós temos os grumpos, os risadas e os juízes. Um bom tipo de demônio. Eu tenho certeza que nós vamos se juntar bem. Vamos lá. A fenda, já sabemos sobre a fenda, mas bora recapitular aqui. O que aconteceu aqui? Nós devemos descobrir o que foi. Copim, gente. Você percebeu o jogo, ele vai dando meio que umas dicas sobre a história, tipo assim, não tenho nada a temer de vocês, por enquanto. Mano, esse jogo tem muito uma vibe, aqui foi da onde a gente veio, esse jogo tem muito uma vibe de Claymore, pra quem assistiu o anime, é muito parecido, velho. Claymore basicamente são garotas que são feitas também por um instituto. Ah não, a gente veio daqui, né? Claymore são garotas que são feitas por institutos, com carne de demônio dentro do corpo delas. Então elas deixam de ser humanas, começam a ser metade humanas, metade demônios. Isso pra derrotar demônios. E nesse jogo aqui, você pode ver que elas são fabricadas, duas almas forjadas numa só. No caso, a Luth é irmã da Breer, e as duas almas se fundiram. E isso não é spoiler, porque a própria Luth já falou isso no comecinho do jogo. Mas o porquê, as duas almas se juntaram, e todo o resto, isso a gente descobre mais pra frente. Até mesmo em qual situação isso aconteceu. Como aconteceu, depois do que aconteceu, tudo isso é explicado depois. Vai pra frente. E eu não vou mentir, cara. A movimentação deste jogo, comparado com a do Goody of War 1, é muito boa, velho. Pra início de jogo. Porque o começo do Goody of War 1, basicamente, você tá travado. O personagem não se move, ele começa a se mover melhor lá pro... Lá pro final do jogo. Antes disso, é só sofrência. E é claro, mais pra frente a Luth vai... A Luth vai começar a ajudar muito a gente nas lutas. Por enquanto ela tá ajudando um pouco, mas mais pra frente ela vai começar a bater que nem uma doida, mano. Isso, claro, se eu comprar os upgrades dela até lá, né? Se as duas almas se encontrarem ali, as almas entram em ressonância. Por enquanto, eu acho que no começo do jogo assim, eu acho que não dá nada. Mas mais pra frente eu vou poder ativar o modo da Luth, tipo o modo Berserker dela. Que mano, a bicha vai bater como se não houvesse um amanhã no modo Berserker. Mas de início assim, é difícil ativar o modo Berserker porque não tem inimigo suficiente pra gente ativar o modo aqui. Aí ó, mais uma pecinha dessa daqui, aí voltamos pro começo. Mais uma pecinha dessa daqui, a gente já vai poder aumentar o nosso HP, o limite máximo de HP. E uma coisa muito boa de prestar atenção nesse jogo que é nos diálogos entre as duas irmãs aqui. Esse diálogo querendo ou não vai explicar muita coisa do que tá acontecendo no mundo. Até mesmo o que tá rolando entre elas. Se eu não me engano aqui é o final da primeira missão. E aí, eles se desculpam os outros. E aí, eles se desculpam os outros. É verdadeiro. Eles se desculpam as pesadas de seus caros e deixaram os outros para morrer. E assim eles se desculpam as que eles se desculpam. Mas o Silcrum... Deixar os outros morrer para que eles possam viver. E é uma coisa que eu não sei se você percebeu, mas entre aspas, nós somos a problemática, a dupla problemática da organização. Não, puts, errei o salto ali. Bom, pera aí, tem um corpo aqui. Bom, vamos lá pro outro lado pra evitar deixar qualquer coisinha pra trás. Nisso de game é melhor não deixar nada pra trás. Vai pra frente até é recomendado deixar algumas coisinhas pra trás, porque você evita muito confronto. E vai ter sala aqui que vai ser igual a Dev Macquarie, você vai entrar, vai fechar as paredes, você só sai lá dentro quando você matar todo mundo. Cristal Esmeralda de Fenda, resíduo do verde do caos proveniente da fenda em forma cristalizada. Ao usá-lo, restaura uma parte da vida... É... Pedra de restaura a vida. Eu nunca lembro o nome do... Olha o gráfico de fundo, velho. E o bom é que esse jogo aqui é bem leve. Primeira vez que eu zerei ele, se eu não me engano, eu ainda tava usando a 1060. Não tava nem na RTX ainda. O jogo ele é bem levinho, cara, mas o joguinho é bom. Pensei que ia morrer. WTF? Relaxa. Tô muito novo pra morrer ainda. Olha lá. Você uma vez falou que não gostava de gráfico cartunizado, aí ó... É cartunizado isso daqui, velho. A pelha de corpo. Quer dizer, ele é estilo cartunizado, né? Pior que ainda não, esqueci. Na hora que eu vi aquilo, eu não tava em casa, tava na rua. Ué, depois de fazer Resident Evil 4 o clássico dublado, ó... Tava achando até estranho que ninguém tinha feito o Skyrim ainda. O problema é que o Skyrim é muita linha, né, de texto. E eu não sei se você viu um monte de empresa agora, vai começar a usar o Skyrim ainda. E eu vou usar a IA pra legendar os textos. Aí pelo menos não vai ter mais desculpa que o jogo não tem, é... Legenda nas linguagens. Ó, tudo diamante, respeita. Quanto maior o nível da surra que eu dou nos caras, melhor é. Né, é que The Walking Dead eu vou mandar real. Os caras meteu um cartunizado ali feito com a bunda, né? Pô, tem muito jogo cartunizado bom. Eu não lembro quanto a você, mas eu mesmo amei o Samurai Jack. E o jogo é cartunizado. O problema é que os caras fizeram um cartunizado infantilizado no The Walking Dead. Aquele cartun pra criança de 12 anos olhar e falar, nossa, que legal. Eu tenho que achar de novo? Uhum. Aí ó, primeira missão acabou. O diamante. Tempo total 21 minutos e 29. Se a live tem 53 minutos, ou seja, 30 minutos de diálogo e cutscene. Ah, continuar. Bora pro segundo capítulo. Tchau, 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 tchau.